What's up, learners? Aqui é o Júnior Silveira, sou professor de inglês online e eu fui enxotado da sala da brilhagem, fui enxotado do estúdio, estou aqui no parque Serete, um dos melhores parques de São Paulo, na minha opinião. Vou gravar aqui hoje para vocês um vídeo com palavras cabulosas, quatro palavras extremamente cabulosas. Fica aqui comigo até o final para você saber quais são elas. Eu já começo pedindo para você deixar o like nesse vídeo para ficar feliz, se inscrever nesse canal, ativar o belzinho e colocar a orelha nele para você receber todas as notificações e, é claro, me seguir em todas as redes sociais para você acompanhar mais dicas de inglês. É isso aí. A primeira palavra cabulosa é essa aqui que está aparecendo, ó. Pretend. Meu, aí você fala, teacher, não é cabulosa, porque eu sei o que significa. Significa pretender, não é verdade? Não, meu querido learner, não. Pretend não é pretender, tira isso da sua cabeça. É tipo um falso cognato. Pretend, na verdade, significa fingir. Fingir. Por exemplo, I can't pretend it never happened. I can't pretend it never happened. Eu não posso fingir que isso nunca aconteceu, tá? Então, pretend é fingir. Mas, teacher, então, o que significa pretender em inglês? Pretender em inglês é essa que está aparecendo embaixo, ó. Intend. Intend. Porque vem de intenção, ó. Pegou o mistério aí, ó. Intenção. Pretender, né? Se você pretende alguma coisa, tem intenção, certo? Exemplo. Eu tenho intenção, eu pretendo viajar para o Egito. Tá coçando minha perna aqui, ó. Os mosquitos estão me comendo. A gente tá com problema com animais. Comendo. So far, so good. Pretend, fingir. Intend. Pretender. Ter intenção, ok? Então, vamos lá para mais duas palavras cabulosas antes que o sol me derreta. A próxima é essa que tá aparecendo aqui, ó. Como é que você pronuncia essa palavra? A pronúncia é? Cough. 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 Que significa tosse. Pegou aí a encenação? Pegou a atuação? Cough. Cough. Cough é tosse. Eu estou certo, tenho certeza que a sua tosse é devido a você fumar. Você fuma, você fica com cough, certo? E olha como ela é escrita, ó. Com G, H no final. E tem um som de F, tá? Cough. Certo? Agora, a palavra que tá aparecendo aqui é coffee. 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 Ó, coffee. Significa café. Café. Example. Every day I have a cup of coffee. Every day I have a cup of coffee. Então, todos os dias eu bebo, eu tomo uma xícara de café. Eu lembrei do professor Girafales. Então, anota aí para você não confundir. Repete junto comigo. Vamos lá, tudo de novo. Pretend. Fingir. Intend. Pretender, ter intenção. Cough. Que é tosse. E coffee, café. Ok? Alright? Tudo bem. Então, vamos de novo. Pretend. Fingir. Intend. Pretender. Cough. Tosse. Coffee. Café. Got it? Agora está na hora dela. It's homework time. E a homework é o seguinte. Você vai colocar aqui nos comentários frases com uma dessas palavras que eu ensinei para você aqui hoje. Ok? Então, coloca aqui que eu vou corrigir e vou ficar muito feliz de corrigir. Qual dessas palavras que você gostou mais de aprender? Qual dessas palavras que você não sabia? Ficou surpreso? Deixa aqui nos comentários também. Comenta qualquer coisa porque o YouTube acha que esse vídeo tem relevância. Comenta, deixa o like, compartilha com os amigos, learners. Coloca aí, faz a homework nos comentários. Comenta. Põe uma receita de bolo que aconteceu com você hoje. Sei lá. Mas comenta, pelo amor de Deus. Deixa o like para ficar feliz. E me segue em todas as redes sociais. So, that's it for today, learners. Thank you so much for watching. E lembre-se todos vocês. See you around. Bye. E lembre-se todos vocês.